A Polícia Federal prende o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Empresário é acusado de lavar 370 milhões de reais desviados de obras no Rio de Janeiro. O dono da construtora Delta, Fernando Cavendish, também é alvo da mesma operação, mas está fora do país. Se Cavendish não se entregar, a Interpol poderá ser acionada para ajudar nas buscas ao empresário. Pai de jovem detido cai em golpe de falso promotor dentro de uma delegacia em São Paulo. Salto mortal, paraquedistas se chocam no ar e morrem no interior paulista. Dólar comercial fecha no menor valor em um ano e cai 11% no mês. Comerciário volta a atacar a sede do Partido dos Trabalhadores depois de ser liberado pela polícia. Defeito em equipamento paralisa a emissão de passaportes no país. Chuva faz casa despencar em barranco e atingir outros imóveis no Japão. Justiça Desportiva absolve Etienne Medeiros da acusação de doping e nadadora vai defender o Brasil na Olimpíada. Lesão muscular deixa o São Paulo sem enganso nas semifinais da Libertadores. Pesquisa conclui que as mulheres se alimentam melhor que os homens. Arroz, feijão, carne de porco, essas coisas assim. Eu não gosto de salada não. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Dois dos maiores paraquedistas do Brasil morreram durante um treino para a abertura da Olimpíada do Rio. Uma manobra errada pode ter provocado esse desastre. A organizadora de um evento de formação em queda livre informou à nossa produção que os paraquedistas treinavam para quebrar um recorde da modalidade em novembro. A polícia está em alerta por um golpe que aconteceu dentro de uma delegacia em São Paulo. Um criminoso se passou por promotor de justiça e ligou para o pai de um preso pedindo pagamento de fiança. Só depois do depósito é que a vítima descobriu que tinha sido enganada. Uma operação da Polícia Federal prendeu um grupo acusado de lavagem de dinheiro e desvio de 370 milhões de reais de verbas públicas. Entre os detidos está o bicheiro Carlinhos Cachoeira. A construtora Delta informou que não vai se pronunciar sobre o assunto. O advogado de Fernando Cavendish não foi localizado. Nós procuramos também o advogado de Carlinhos Cachoeira, mas até o começo desta noite não houve manifestação sobre a prisão. Uma nova norma aprovada pelo Supremo Tribunal Federal está provocando controvérsia. Presos que cumprem pena podem ir para casa se não houver vagas para novos condenados na penitenciária. A emissão de passaportes foi suspensa hoje em todo o país por causa de uma falha no equipamento da Casa da Moeda, que é responsável pela produção do passaporte. Como o conserto da máquina depende de uma peça importada, a Polícia Federal informou que não poderá cumprir os prazos de entrega previstos. A situação somente deverá ser normalizada na semana que vem. O dólar registrou queda pelo terceiro dia consecutivo e chegou a ficar abaixo dos R$ 3,20. Também houve valorização do real em relação à libra esterlina, que já estava em falta em casas de câmbio nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul do país. Em São Paulo, o SAMU recebe por dia 100 mil ligações. Muitas são urgências médicas, mas socorristas denunciam que há deficiência no atendimento que começa já na triagem. A reportagem é de Flávia Travassos. Vamos a outras notícias pelo Brasil. O número de inadimplentes no primeiro trimestre deste ano atingiu o nível mais alto desde 2012. 41% dos brasileiros com mais de 18 anos deixaram de pagar suas contas. Aumentaram também as reclamações de abuso e constrangimento contra as empresas de cobrança. Em instantes, aplicativo de mototáxi chega a São Paulo. Proibido pela lei. O serviço é alvo de críticas já no primeiro dia. Nadadora brasileira é absolvida de acusação de doping e vai disputar a Olimpíada. Tempestade provoca desabamento de casas no Japão. Você vai ver já, já. O governo da Turquia identificou os três suicidas que atacaram o aeroporto de Istambul e disse que um líder do Estado Islâmico está por trás desse atentado. O número de vítimas subiu para 44 depois da morte de um menino de 3 anos. A reportagem é do enviado especial a Istambul, Sérgio Buti. 30 pessoas morreram e 40 ficaram feridas no atentado contra um comboio policial em Cabu, capital do Afeganistão. Veja a seguir. Ganso se machuca e desfalca o São Paulo na semifinal da Libertadores. No Brasileirão, gaúchos e paulistas competem pela liderança. Etienne Medeiros é absolvida de acusação de doping e vai disputar os Jogos do Rio. Aplicativo de mototáxi começa a funcionar em São Paulo mesmo sem regulamentação. Você vai ver já, já. Um novo aplicativo de mototáxi começou a funcionar hoje em São Paulo. É, o serviço já existe em outras cidades, mas não está regulamentado na capital paulista. O presidente interino Michel Temer recebeu hoje 450 empresários no Palácio do Planalto. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, enviou hoje ao Supremo Tribunal Federal parecer em que recomenda que seja mantida a condenação do deputado-geral Celso Russomano do PRB de São Paulo. Russomano foi condenado por desvio de dinheiro público por ter pago uma funcionária particular com recursos da Câmara dos Deputados. Se mantida a decisão no Supremo Tribunal Federal, Russomano pode ser impedido de concorrer à Prefeitura de São Paulo. A presidente afastada Dilma Rousseff decidiu não depor pessoalmente na comissão do impeachment no Senado marcado para a próxima quarta-feira. Quem falará em nome da presidente afastada é o advogado José Eduardo Cardoso. Chegou a hora do esporte, a gente começa com uma boa notícia para a Olimpíada. Pois é, Bruno Vicar, boa noite. Então, a nossa melhor nadadora está garantida nos Jogos do Rio? Exatamente, Nascimento. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva absolveu a Etienne hoje naquela acusação de doping. Ela vai disputar medalhas no Rio. As mulheres se alimentam melhor que os homens. Pelo menos é o que diz uma pesquisa do IBGE, Nascimento. Pois é, o prato das brasileiras em geral é mais colorido e também mais saudável. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.